Tô passando aqui pra recomendar a YouCine pra vocês Pra quem não tá ligado, é uma plataforma feita pra assistir diversos filmes, séries, animes, desenhos, tudo isso em HD E sabe qual é o melhor, velho? A plataforma, ela é simples e direta Você não precisa nem criar conta, velho Basta baixar, assistir e pronto! E ainda dá pra comprar suas canais de futebol, velho Então é isso rapaziada, o link tá na descrição, agora é com vocês, vamos pro vídeo E cara, quem é você? Que história é essa de seu mal absoluto? Alguém fez minha casa desaparecer E eu tô irritado querendo acabar com tudo Sinceramente eu não me importo com quem cê pensa que é Mas não sai falando que é monstro ou vão te descer a porrada Pensando bem ver que você não é mesmo quem cê diz que é Fala sério, tentou ser um monstro e virou uma cópia barata Mano sai fora, qual é seu problema? Por que tá vindo? Puxa briga do nada Deixa que tá aqui, escuta uma coisa, eu vou te dizer uma parada Ficou irritado porque falei mal do cosplay e agora cê quer me bater? Então bate, tá com medo? Cuidado só não vai doer Você é mesmo o garoto, cosplay engraçado Assim você vai deixar o velhote envergonhado Fica arrebentando dois jogos Fica essa briga sem parar Vê se cresce, você tá fazendo a criança chorar Pode relaxar garoto, cê quer que eu pare ele Só que na base do soco Eu prometo vou impedi-lo, ei Só que se eu matar Dito isso, vamos levar essa luta pra outro lugar Ei, você tá um pouco mais forte, eu tô gostando de sorte Meu tempo de rasgar minha roupa e ainda trocar de skin Me distraí por um minuto e quando cheguei já era tarde Pela primeira vez em ano, senti algo de verdade Mas que troquei de tarde O que você fez, como você foi capaz Mais uma vez, eu cheguei tarde demais Você sempre falou que eu chegava na hora Mas só apareço quando algo destrói São genos, me pergunto a todo instante Se tem o mesmo instinto de herói Pela primeira vez Eu vou lutar a sério, lutar a sério Caro, te mostrarei O meu poder completo Mas que eu só acussei Tudo que eu mais desejava, você realizou Só que da maneira errada, você me testou Quero ouvir seu blá-blá-blá Tudo pervera aqui E nós vamos lutar Até um dia nós cair Série mortalmente séria Soco sério Eu acho que tudo bem se dessa vez eu for com tudo Afinal você se gabou de não morrer depois de um morro Segura o núcleo em uma mão, vamos em frente Até porque um só braço é mais que o suficiente Cala a boca, eu não te perguntei Onde a gente tá? Eu só mandei lutar Pra onde estamos, não empolhar Primeiro eu vou acabar contigo E só depois eu vou pensar em uma forma de voltar Tá de brincadeira, lagar de besteira Já chega de toda essa enrolação Cê tem quantos anos que truque varaz Esquece essa merda e resolve na mão Série mortalmente sério Tirada de mesa iniciada Copenando o copio, o show se rompeu Transformando o jupiter em nada Vindo de baixo pra cima, depois de cima pra baixo Da esquerda pra direita, alternando cada lado Com o soco sério eu te amasso Não paro, faço o que eu faço, disse que é me copiar Então porque você não é da fraco Ande, se levante, me copie, tente de novo Percebeu que eu tô ficando mais forte a cada soco Esse não era o motivo de tudo Me fazer lutar com a força total Você não é um outro, então se levante Faça dessa luta mais um tecão Que legal que você usou, mas calma aí Mas calma aí A, A, A ATI! Porque eu não te mato Eu não levo muito jeito pra isso É porque eu prometi O garoto me pediu lembrar E afinal de contas Ainda são herói no fim De alguma forma eu volto no passado Salvo todo o planeta da destruição Deixo o outro, leva fama pelos meus atos Tenho que ir, pois hoje é dia de promoção Pela primeira vez Pra não lutar a sério Lutar a sério Cara, eu te mostrarei O meu poder completo Deixa o fogo ser Tudo que eu mais desejava você realizou Só que da maneira errada você me testou Quero ouvir seu bla 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 Tudo perda era que E nós vamos lutar Até onde nós cair